Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês sobre as minhas últimas leituras Primeiramente, me deu a louca hoje, eu decidi passar batom, e não apenas batom, mas batom vermelho Sendo que eu nunca uso batom, mas assim, se não eu gostar depois, daí o problema é meu Porque agora eu já tô aqui, e a gente vai seguir assim Então comentem aí se vocês gostam do meu batom, porque eu nunca uso batom Bom, eu não postei vídeo de leituras de agosto, não, de agosto eu postei, hã? Eu não postei vídeo de leituras de setembro, nem de outubro, então eu resolvi unir tudo aqui nesse vídeo mesmo E daí depois eu faço de novembro e dezembro no vídeo também Mas quero contar uma coisa pra vocês, quem me segue lá no insta já sabe Pra quem não segue no meu insta, dá se fosse bom E eu posto muito nos meus melhores amigos lá, se alguém quiser entrar só no vídeo pelo direct que eu coloco vocês Mas eu criei um bookstagram, sim, eu criei um bookstagram O nome é Dacia Leituras, eu tô bem ninis, eu tô conhecendo esse mundo no insta já ainda Eu já tinha um bookstagram uns anos atrás Mas agora eu voltei, tô bem dedicada, tô querendo fazer posts bem legais, bem criativos pra vocês Então quem se interessa por isso, me sigam lá, Dacia Leituras Que eu vou ficar muito feliz com o apoio de vocês, ver vocês interagindo Se vocês vieram por esse vídeo, comentem lá na minha última foto, vem pelo vídeo de leituras Que eu vou ficar muito feliz E outra coisa que eu queria falar é que eu tô associada à Amazon Então se vocês quiserem comprar algum dos livros desse vídeo Por favor, usem meu link que tá aqui na descrição, que ajuda muito o canal Eu deixo o link dos livros em português e em inglês Então se vocês tiverem alguma preferência pra língua, só dando o link aqui embaixo Vocês também podem comprar qualquer outro livro usando esse link E ajuda muito o canal, então muito obrigada Bom pessoal, eu li 6 livros em setembro e 5 em outubro Alguma coisa assim, tá? Mas a gente tem 12 livros É que tem um livro que eu comecei em novembro também Mas é isso, vamos começar Primeiro livro que eu vou falar pra vocês é Legendary É o segundo livro de Caraval, você sabe que eu amo Caraval É um dos meus livros favoritos E é Legendary, que em português é lendário, não poderia ser diferente Inclusive eu acho que eu gostei ainda mais do que o primeiro Na verdade isso é um debate dentro de mim, eu ainda tô decidindo e tal Mas é muito bom Nesse vídeo aqui em cima conta toda a história de Caraval, Caraval em português Então se vocês quiserem assistir e saber mais da história é só entrar ali em cima É um livro excelente Eu preciso que esse livro se espalhe pelo booktube, pelo bookstagram Pelos amantes de livros, porque ele tem que ser mais conhecido No primeiro livro a gente vê a história narrada pela Scarlet E no segundo pela Donatella, que são duas irmãs Então eu gostei muito das duas personagens Mas eu acho que eu gosto ainda mais da tela do que da Scarlet Então acho que foi por isso que eu gostei mais desse aqui Que eu acho que eu gostei mais desse aqui Eu só tenho o que dirá Mas esse livro foi muito incrível Ele tem um enredo muito bom Eu não posso contar pra vocês exatamente o enredo Se não seria spoiler do livro 1 Por isso eu indico que vocês assistirem o vídeo que eu falei Pra entender mais sobre a história Mas olha, muito bom esse livro mesmo Cinco estrelas Mas o que mais me interessou nessa história É que ele introduziu muitos novos personagens Os vilões desse livro são assim ó Muito bem feitos mesmo Mas é isso, eu li lendário cinco estrelas se pudesse dar até seis O próximo livro que eu vou falar é de uma série queridinha por todos os leitores Que eu estou assim ó, me afundando neste mundo Que é Trono de Vidro Eu já tinha lido Trono de Vidro em 2017 Do verão de 2016 pra 2017 E eu reli este livro em setembro Confesso que eu lembrava de muita coisa da história Mas eu quis reler Pra conseguir mergulhar total na série e ler os outros livros Então pra mim foi um pouco monótono Porque eu lembrava do restante Caramá eu não lembrava tanto Daí foi uma experiência muito boa Mas eu dei quatro estrelas pro primeiro livro Eu também tenho um vídeo que eu conto todo o enredo de Trono de Vidro Então eu vou deixar aqui em cima Mas basicamente conta a história da Selina Sordothian Que é esta menina aqui Ela é uma assassina E ela foi presa na prisão de Endovir Que é uma das piores prisões do reino dela Porque ela vive num reino onde o rei destruiu toda a magia E ela era muito apegada a essa magia Então ela tem um ódio muito grande pelo rei Pelo príncipe, pela família dele Mas um dia quando ele está lá na prisão de Endovir O príncipe Dorian, que é filho do rei Chega pra ela e conta pra ela que o rei está fazendo uma competição Pra eleger uma assassina pra ele Ou um assassino E que se ela ganhar essa competição Ela se torna assassina do rei por seis anos E depois ela ganha a liberdade dela Então a Selina Sordothian embarca nessa jornada É uma competição Então é bem legal porque tu vê as várias provas Dela com outros assassinos Até que os assassinos vão indo E vai sobrando um que será o assassino do rei Só que esses assassinos começam a morrer inesperadamente E não nas competições Mas sim em dias animais no castelo E a Selina se dá conta de que tem algum ombro matando eles Então ela é meio que encarregada de descobrir o que está acontecendo E acabar com essa matança descontrolada que está acontecendo no castelo E é óbvio que a gente tem um romance A gente tem até um triângulo amoroso ali no meio Que eu gosto muito Então eu gostei muito desse livro Mas eu também li Coroa da Minha Noite, Crown of Midnight Que é o segundo livro da série E esse livro pra mim foi muito melhor que o primeiro Assim, deu uma decolada essa leitura Confesso que eu criei um apego pelo Kale Não sei como vocês falam o nome dele Eu não sei que tem muita gente que gosta mais do Dorian Ao longo da história Então vamos ver Eu vou ler A Deira do Fogo esse mês E eu conto pra você depois Mas este livro pra mim foi 5 estrelas E esse foi 4 estrelas Eu também acabei neste meio tempo A coleção de Percy Jackson Eu li o terceiro, o quarto e o quinto livro Aqui Eu li os 3 de setembro É Na verdade eu comecei o último de setembro e acabei em outubro Eu tenho um vídeo só da minha experiência de reler nessa série aqui no canal Eu sei há pouco tempo Então quem gosta de Percy Jackson Eu indico assistir e quero gravar mais vídeos assim Sobre séries, minha conclusão da série Vou certamente gravar um de carnaval quando eu acabar o último livro Mas eu criei um apego muito grande por essa série Eu já tinha lido ela quando eu era pequena E foi incrível pra mim reler ela Eu achava que a experiência poderia ser um pouco ruim Porque dizem que os livros são mais infantis Eu tinha medo de lembrar muita coisa Mas não foi Eu acredito que a experiência foi ainda melhor Porque hoje eu tenho um pouco mais de maturidade Pra criticar os livros E ver o que eu gosto ou não gosto em uma história E eu decidi que na verdade eu gosto muito dessa história Então o Percy Jackson vai ter sempre um lugarzinho no meu coração Bequered também Eu tô com um projeto de tentar ler a partir de janeiro Eu tenho muitos projetos literários pra 2021 Quero só ver eu conseguir Mas eu quero ler de janeiro a maio por mês Um livro de Os Heróis do Olimpo Então quero convidar vocês a fazer essa leitura comigo Se vocês quiserem comentem aqui embaixo se vocês gostariam Eu ainda não sei se eu vou gravar um vlog de leitura Dos cinco livros Se eu vou gravar um vídeo pra cada um dos livros Ou se eu vou gravar um vídeo total sobre a série toda Sem ser vlog de leitura Então por favor me contem nos comentários Que tipo de vídeo vocês preferem Porque eu tô com essa dúvida Mas eu tenho muitos projetos de leitura que eu quero fazer Inclusive aqui pro canal Já vou contar pra vocês em breve Eu quero fazer um vídeo só sobre isso Convidando vocês a ler algumas histórias muito incríveis comigo Mas Port Jackson tem seu lugar no meu coração Isso é inevitável E falando sobre séries que tem um lugar no meu coração Gente, eu não tava preparada Mas eu li Harry Potter e as Líneas da Morte E eu acabei Harry Potter Eu ainda tenho estado de negação Eu acabei essa semana Que livro perfeito Gente, chorei Morreu todo mundo Morreu muita gente Não vou falar quem Mas, nossa, meu coração se despedaçou Por incrível que pareça Eu não tinha spoilers Muitos spoilers de alguns Do final de Harry Potter Vocês acreditam? Então pra mim a experiência foi única Eu não sabia de muita gente que morria Não sabia do real desfecho da história Então... Ai... Eu tô muito apegada mesmo Eu ainda não sei se eu vou fazer um vídeo só de Harry Potter pro canal Porque eu já falo dessa série há muito tempo aqui Todo mundo conhece sobre Ai, eu tô muito apegada dos personagens Eu virei total Potterhead Eu quero ter tudo de Harry Potter Que eu ver pela minha frente Eu quero ter na minha casa No meu quarto, minhas roupas Em todo lugar Eu vou virar um Harry De verdade Eu não tô pronta pra sair desse universo E eu fui assistindo os filmes Conforme eu fui lendo os livros O que deixou a experiência ainda melhor Mas Harry Potter vai ter pra sempre Sempre, sempre Um lugarzinho comigo Eu vou ler essa série com certeza Já... Eu não tenho nenhuma dúvida Que eu vou relear ela em algum momento Não agora Mas quem sabe até ano que vem Nem sei No outro ano Harry Potter vai ser sempre aqui, né gente Nunca vai deixar de ser o que é Então, quem nunca leu Por favor Se façam esse favor Leiam Harry Potter São sete livros É uma série longa Tem livro de 800 páginas Tem Mas vale a pena Se tu gosta de ler Se tu já leu o restante Do mundo literário Tá faltando Harry Potter na tua vida Tá faltando De verdade Então, me leu Eu tô sendo bem ágil nesse vídeo, né Eu não tô enrolando muito Que orgulho de mim Eu li dois livros que estavam aqui, ó Trancados na minha estante Há muito tempo Há alguns anos, inclusive Então eu fiquei muito feliz De conseguir ler eles agora, sabe Rangir um tempinho O primeiro deles é Pottermore Em português Esse livro é chamado De Além da Magia Vou deixar uma foto aqui pra vocês Verem como ele é Ah, sim Eu esperava muita coisa desse livro Porque ele é inspirado E Alice no País dos Maravilhas Que é uma história que eu gosto muito Só que eu achei ele meio confuso Ele conta a história da Alice A personagem de Alice Que é uma menina que vive num universo Onde a quantidade de cor que tu tem Define quanto de magia tu vai ter Quanto de talento tu tem E ela nasceu totalmente branca Ela não tem um pingo de pigmento Então, no mundo dela Todo mundo acha que ela não vai ter nenhum talento Enfim E nessa cidade Nesse mundo onde ela vive Quando tu completa uma certa idade Se não me engano são 12 anos Tu recebe uma tarefa Que tu tem que completar E o amigo dela Oliver Acredito que é esse o nome dele Ele recebeu a tarefa de encontrar o pai Da Alice O pai da Alice desapareceu há muitos anos Ninguém sabe pra onde ele foi Então o Oliver se encarregou Foi encarregado de encontrar o pai dela E ele chama a Alice pra ajudar ele nessa tarefa E ele descobre que o pai dela está em Fluttermore Que é um universo muito doido Onde tudo é de ponta cabeça As pessoas são muito malucas Bem em Países Maravilhas Então ao longo da história O objetivo deles é encontrar o pai dela Lembra essa premissa? Eu achei que ele vai ser incrível Só que eu achei ele muito confuso O final eu achei que acabou de uma forma muito... Sem graça Assim Parece que tudo se resolveu muito rápido E ele não tem continuação Mas ele tem Meio que uma outra história De outro personagem Que é parecida E também ocorre mais ou menos nesse mundo No meu Witchwood Mas eu não sei se eu vou ler ainda Porque eu não me senti tão atraída por essa história Eu li três estrelas Mas foi isso Fluttermore foi ok pra mim Não foi uma história maravilhosa Mas foi ok, sabe? Não me arrependo de ter lido E o outro livro Que estava trancado na minha estante Que eu li E que me pegou de surpresa Porque eu amei Foi Ruby Red Este livro Que eu tô comendo Que eu botou a propósito Com a história da Gwen A Gwen Ela vive numa família de pessoas Que viajam no tempo Só que as pessoas que viajam no tempo Na família dela Recebem um gene De algum antepassado Então eles meio que sabem Quando a pessoa nasce De acordo com a data De quando ela nasceu O horário que ela nasceu Que ela vai ser a próxima viajante Do tempo da família E a Gwen Não estava destinada A ser uma viajante do tempo Até que Em um dia aleatório Ela do nada se vê No ano, sei lá Mil, setecentos e pouco Então ela ficou tonta E acordou nesse lugar Então ela descobre Que sim Ela é uma viajante no tempo E que a mãe dela Mentiu sobre a data Que ela iria nascer Pra família Pra tentar Privar a Gwen De viver toda essa loucura Só que o problema Diz que a Gwen Nunca foi treinada Ela nunca soube O que fazer a respeito E quando tu viajas no tempo Podem acontecer coisas Muito estranhas E ruins pra ti Por exemplo Vamos supor que tu está Viajando de avião Se tu viajar no tempo Por uma época Em que os aviões Não tinham sido inventados Tu vai viajar Pra exatamente o lugar Onde tu estava Ou seja Tu vai parar no céu No nada Então tu tem que ser treinada Pra esse tipo de coisa Ao longo da tua vida Pra saber o que fazer Em situações adversas Quando tu viaja no tempo E quem sempre foi treinada Pra isso Foi a prima da Gwen Então acontece um puso Porque não sabe O que fazer a respeito disso Mas existe um outro menino De uma outra família Que também é viajante de tempo Que ele acaba tendo Que ajudar a Gwen A cegar nesse processo Por mais que tenha sido Um pouco contra a vontade dele E o nome do livro É Ruby Red Porque existem joias Dos viajantes do tempo Cada viajante do tempo Das últimas gerações Representa uma joia E quando todas as joias Foram unidas Vai ser revelado Um segredo muito grande Então a ideia Dos cientistas Que estão estudando isso É pegar o sangue De cada um Dos viajantes de tempo Uma amostra de sangue Pra conseguir juntar Essas amostras Que seria Juntar todas as joias Porque cada viajante Representa uma joia Pra conseguir descobrir Esse segredo Só que O sangue que estava sendo juntado Foi perdido Porque um dos anos passados Roubou esse sangue Isso não foi tão desenvolvido Nesse livro Mas é uma trilogia Então acredito que vai ser Desenvolvido nos próximos E agora a Gwynny E o Jillian Que é esse outro cara Que está com ela Onde é que conseguir Recolher essas amostras de sangue E passar por mil aventuras Pra conseguir fazer isso Gente, eu amei esse livro Vocês não tem noção Eu preciso comprar o segundo E o terceiro Pra poder ler eles logo Não achei eles na Amazon Mas assim Eu realmente indico Não sei se esses livros Tem em português Eu acho que não Mas eu indico ler em inglês Mesmo assim Porque foi uma história Incrível Muito rápida de ler Eu li em tipo Três dias E eu amei Ruby Red Mesmo E pra finalizar Este vídeo Os últimos três livros Que eu li Foram livros para A URX As leituras obrigatórias Ele possui a Vicente O caderno de memórias Poloniais Deixo o quarto como está São esses livros aqui Eu vou deixar uma foto deles Em outro lugar Mas não vou entrar em muitos detalhes Até porque Eu pretendo gravar um vídeo Sobre eles Pra ajudar a pessoa A ter estudado pra URX Ainda não sei Quanto eu vou fazer isso Porque já era o que eu estou fazendo Mas eu vou conseguir Mas enfim Não vou entrar em muitos detalhes Porque foram livros Que eu li Porque eu tinha que ler E não porque eu quis Então essas foram As últimas leituras Pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo E não esqueçam de deixar o like De vocês Que ajudam muito Na divulgação do canal Pra indicar esse vídeo Pros amigos que gostam de ler Espero que vocês tenham gostado E um beijão E um beijão Obrigado.